Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse coque. Vocês me pediram tanto no Instagram, mas tanto, que eu vim reproduzir ele pra vocês. Além dele, eu vou ensinar também a fazer um outro coquezinho, meio coquinho, pra quem tem pouco cabelo e quer fazer aquele penteadinho de cabelo solto e um pouquinho de coque aqui em cima, tem como fazer com um truquezinho que dá certo. Então fica aí pra ver a dica. Antes da gente continuar o vídeo, já clica em gostei pra eu saber que você gostou. Já se inscreve aqui no canal pra poder acompanhar todos os vídeos em primeira mão. Agora em agosto a gente vai ter vídeo quase todo dia. Então fica a dica, já se inscreve aqui no canal pra poder acompanhar tudo. Deixa sugestões de vídeos aqui embaixo, porque vai ser muito vídeo em agosto pra vocês. Então é isso e bora pro vídeo. Ó, o cabelo tá solto. E a gente vai começar com aquele que vocês viram, vocês começaram a pedir muito. O que vocês estão pedindo muito é o coque. Vou fazer o coque hoje pra vocês. Mas agora a gente vai fazer aquele meio coquinho, sabe? Gente que tem pouquinho cabelo, tem que ir no truque, gente. E eu vou mostrar qual é o meu truque pra vocês hoje, hein? Segredo, hein? Não conta pra ninguém, por favor. Tem o redominho que a gente tem aqui na cabeça? Então, você vai colocar esse rabo de cavalo até aqui em cima. Tá vendo que tem pouco cabelo em cima e tem pouco cabelo embaixo. Geralmente, o que as meninas fazem? Elas pegam aqui, enrola assim um coquinho e foi. Como eu tenho pouco cabelo, se eu fizer isso, vai ficar um coquinho assim, aqueles coquinhos de velha? Então, vai ficar aqueles coquinhos de velha. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma xuxinha assim, gente, ó, pequenininha. E a gente vai vir aqui, ó. Vou até dar zoom pra vocês poderem conseguir ver. Ó, a gente vai vir aqui, ó. Vai passar a xuxinha uma vez. Passou outra. Quando você for passar agora, você não vai passar tudo, ó. Você vai vir. Vai passar até um tanto. Vai sobrar. Coloca isso aqui pra frente. Vai sobrar esse rabinho aqui. Que você vai passar aqui em volta. Pra ele não ficar aparecendo. E isso aqui você vai dobrar aqui pra frente, ó. E vai colocar o grampo, gente. Olha isso. Vai ficar um coque maravilhoso. E você nem tem tanto cabelo assim. Aí vai ficar assim, ó. Um coquinho aqui em cima. Se você não quiser que fique tão grande assim. Eu, por exemplo, achei que ficou muito grande, tá vendo? Aí aqui embaixo você pode fazer uns cachinhos. Que vai ficar bem bonito. Mas se você não quiser que fique tão grande assim. É só você passar menos cabelo na hora de fazer a voltinha, tá? É bem simples e fica fofo, gente. Porque se eu fizesse aquele rolinho igual as meninas fazem. Vou mostrar pra vocês. Meninas que tem cabelo, o que elas fazem? Ela pega um aqui e faz assim, ó. Só dá uma enroladinha e prende. Mas olha só. Em mim que não tem cabelo e em você que não tem cabelo também, nem vai aparecer um coque. Porque o cabelo é muito fino. Aí você faz esse truque. Aí se você quiser que não fique tão grande... Deixa eu mostrar pra vocês de novo. É bom que vocês aprendem, ó. Botou. Passou uma vez. Quando for passar a segunda, não passa tudo. Deixa um coquezinho menor. E prende aqui, ó. Que aí vai ficar fofo. Falando nisso, minha raiz já tá enorme, né? Aí é só prender com o grampo aqui que fica show. Agora vamos, gente. Vamos pro bendito coque. Como que faz o coque? Gente, é igual esse aqui. Só com o cabelo todo. Falei, hein, gente? Só tô passando aqui. Como que faz, hein? Não tá ficando muito perfeitinho porque eu não tô vendo nada. Não tem o espelho. Só tem o visual da câmera. Mas não ajuda muito. Ó, pega todo o cabelo. Coloca lá naquele redemoinho. E vamos fazer, gente, a mesma coisa com o coquinho pequeno. Olha só, com a mesma dica você faz os dois. Passa pra cá. Vai passar pra cá? Não passa tudo. Aí nesse você pode passar quase tudo. Joga pra frente. Outro grampinho. Eu uso o lourinho, ó. Porque aí é da cor do meu cabelo. E passa aqui dentro do outro lado. E pronto, gente. Vocês tem o coquinho de vocês. Aí vocês já ajeitam direitinho. Passa spray. Solta um pouquinho aqui, ó. Pra ficar bonito. Faz uns cachinhos nesse que você soltou. Que vai ficar lindo e belo. Agora não tá ficando tão lindo, tão belo. Que eu precisava de um espelho aqui, não é mesmo? Mas é assim, gente, que faz esse coquinho. Todo mundo pergunta porque fica falando assim. Manda, como você faz aquele coque? É com rosquinha? Não. No meu cabelo não tem como fazer coque com rosquinha. Rosquinha é aquele negocinho redondinho de espuma. Que você coloca, depois vem com o cabelo e cobre. Mas quem tem pouco cabelo não consegue fazer coque com aquilo. Porque não cobre a rosquinha e fica feio. E assim fica super fofo, gente. Eu amo. Sempre quando meu cabelo tá sujo. Olha, eu confessando. Sempre que o cabelo tá sujo, eu faço isso. Então fica a dica aí. Esses dois penteados aí pra vocês. Pra quem tem pouco cabelo e quer fazer um negocinho diferente. A gente não consegue, só anda com ele solto. Então bora lá fazer um coquinho, um meio coquinho. Quando você quiser deixar um pouco o cabelo solto. Mas esse aqui é meu preferido, gente. Já me conta aqui nos comentários quais dos dois vocês mais gostaram. Vou deixar a foto aqui do coque e do meio coquinho. Pra vocês verem como é que fica bonitinho. Fazendo direitinho na frente do espelho. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.